nintendo ban e após uma semana sem postar vídeos devido ao strike que eu levei da nintendo o canal está de volta na descrição desse vídeo você vai achar um link para o segundo canal né o nintendo ban oficial entre lá porque quando esse canal cair ou se acontecer de ele realmente ser deletado né três strikes perde o canal e eu tenho uma grande chance de perder eu vou continuar de lá então se inscrevam lá eu acabei até não postando quase nada lá porque como a quantidade de pessoas que veio é tão pouco acabou não valendo a pena o trabalho mas se inscrevam lá que pode ser que algum dia continue de lá novamente bom tem várias novidades né atrasadas devido a eu não ter podido postar vídeos né aproveitei nem gravei nada acabei me dedicando aos bloqueios porque descansar uma coisa que não me pertence né bom a mais esperada de todas né é falando do ex se não vou falar o nome completo para não que eu acho que a nintendo vai pegar pesado com os youtubers que falarem principalmente desses novos desbloqueios do ns então a partir de agora vamos falar tudo meio por código tá mas vocês vão conseguir entender o que eu estou falando então o desbloqueio né pelo pelo sxc ele já chegou no brasil já passou pela doaneira e está indo agora para a empresa oficial aqui a distribuidora oficial aqui no brasil e como ele já me falar né como além de eu ser uma assistência autorizada eu comprei muita peça eles já vão postar para mim por sedex 12 então chegando para eles um dia depois eu já estou com as peças em mão vou abrir vou filmar aqui no canal lógico tomando cuidado de não falar nomes o console marico naquele da caixa vermelha funcionando perfeito é muito top você só apertar o botão videogame ligar não sabe de dig dongo computador nem nada quem for fazer o desbloqueio comigo né ou esse tipo de desbloqueio vai adorar é muito bom mesmo tá depois eu mostro aí no dia que chegar as peças a quantidade de videogames que ele já me enviaram e agradeço muito a confiança de todos aí no canal e no meu serviço a segunda notícia o xos 3.0.1 que deve ter sido um fiasco né eu baixei ele mas foi tão rápido que ele surgiu e sumiu e já puseram o 3.0.2 então quem baixou 301 não use tal está horrível e quem baixou 3.0.2 eu não tive tempo de poder testar foi muito corrido embora pelo que eu vi meio por cima é as melhorias que ele traz são para casos específicos então depois eu testo a hora que eu testar eu trago para o canal mas como o 3.0.0 tá perfeito na versão atual 10.0.4 então não vou nem digamos assim ter tanta pressa assim e a outra notícia que eu queria muito ter trazido anteontem é que finalmente saiu o update que libera as DLCs do Pokémon Zord e Pokémon Shield então quem fez o desbloqueio comigo é só pedir os links tá já estão prontos aí na nuvem gratuita do canal tá e vamos dar só uma conferidinha rápida no jogo e tem bastante jogo lançamento da semana que eu vou deixar para um vídeo de amanhã atrasado né infelizmente eu estou utilizando aqui um xc né utilizando um console daqueles marico né da caixa vermelha na versão 10.0.4 da Nintendo é a DLC já saiu faz tempo só que ela não funcionava ela precisava do update que no caso é a versão 1.2.0 daí sim ele ativa aquela DLC que nós já tínhamos há bastante tempo mas não funcionava então os dois jogos aqui Pokémon Zord e Shield estão na versão 1.2.0 só vou mostrar aqui que está funcionando no desbloque né ó beleza jogo funcionando beleza então repetindo né quem fez o desbloqueio comigo basta me pedir o link né para um desses jogos tá estão disponíveis na nuvem gratuita do canal e amanhã não perco né vídeo com o lançamento da semana e dessa vez vai ser da semana porque já era para ter postado esse vídeo na metade da semana mas saiu bastante coisa bacana um abração a todos tamo junto e aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?